Germano Campos, entrevista. Começa agora, na RDP Internacional. Hoje falamos de cinema, aqui na RDP Internacional, mas de filmes num formato diferente e que estão a ser exibidos em vários cinemas portugueses. Falo de três curtas-metragens, algumas das quais obtiveram prémios maiores a nível internacional, como Cidade Pequena, de Diogo Costa Amarante, Urso de Ouro, do Festival de Berlim, Farpões Baldios, de Marta Mateus, presente na quinzena dos realizadores em Cana e Grande Prémio da Competição Internacional do Festival de Curtas-Metragens de Vila do Conde e Coelho Mau, de Carlos Conceição, presente na Semana da Crítica do Festival de Cana. Estes três cineastas são meus convidados nesta emissão. Sejam muito bem-vindos. Comecemos pelo prémio atribuído ao Diogo Costa Amarante em Berlim, em Fevereiro deste ano. Diogo, que cidade pequena é esta? No fundo é cidade onde eu cresci, não é? Eu sou de Oliveira das Mães, mas a verdade é que o filme tem vários espaços que são dos arredores de Oliveira, onde eu costumava muitas vezes ir de férias e de visita. Que é a Aroca, Valdecâmbra, a Serra da Freita. Se calhar muito atingidos pelos incêndios este ano. Não muito. Ainda bem. Salve-se guardados. Pronto. É um bocado isso. E a cidade pequena, o que é que transmite aos espectadores em 19 minutos, não é? Perguntas difíceis. O que é que transmite ao espectador? Ufa. Bem, acho que aí não devia ser eu a responder, não é? Mas tens que dar a oportunidade também para as pessoas serem aliciadas e ver estes três filmes que são exibidos em conjunto, o que é muito raro, se não é a primeira vez, eu não sei se é uma coisa inédita, poderei estar a cometer algum erro, mas é muito raro ter três curtas-metragens muito recentes, premiadas ainda por cima, e no teu caso, vais-te o urso de ouro. Eu consigo mais facilmente falar nessa perspectiva de ver os três juntos, que eu acho, aliás já disse antes, que a curta-metragem, quer dizer, não só pelos prémios, é óbvio, especialmente a portuguesa, todos os festivais que o filme depois viajou, depois do prémio, e encontra sempre um discurso, em toda a parte, em todo o sítio onde eu vou, acerca da, em particular, da curta-metragem portuguesa, portanto, eu acho que realmente é uma oportunidade também das pessoas, não sei, de trazer a um circuito comercial algo que até agora teve um bocado fechado ao circuito de festivais, não é? A partir um bocado deste estereótipo de que as curtas-metragens só podem ser vistas em determinados eventos. Ou então como complemento de uma longa. Ou como, exato, ou como, sim, complemento de uma longa, sim. E, portanto, olhar para o formato como ele é, não é? Então, mas isso não pertence aos distribuidores, alterar essa situação? Sim, por isso é que, acho eu, se correr bem esta iniciativa, pode ser uma porta que se abre para começarmos a olhar mais para as curtas, que viajam imenso, voltamos ao mesmo, as portuguesas, e de fazer chegar ao público, não é? Mas, como disseste aí muito bem, as curtas são vistas por nichos de mercado, ou seja, por aqueles que frequentam os festivais de cinema, que não são, propriamente, o grande público. Mais uma razão que eu acho que esta ação é extremamente interessante, porque, de repente, nós próprios, ao ver a ação completa, percebe-se que funciona num todo, como uma longa, mas são três curtas. E, portanto, é quase uma espécie de teste de como é realmente possível montar um formato longo, usando curtas, que, de alguma forma... Então, mas que história é esta, desta cidade? Que história é esta? É baseada numa história que a minha irmã me contou e vivi fora há muito tempo. Verdadeira? Verdadeira, verdadeira. Ou seja, vi muitos anos fora. Estive em Espanha, depois nos Estados Unidos, e quando voltei, é normal, tipo, a minha irmã está a contar histórias sobre os meus sobrinhos, e aquela, em particular, de alguma forma, ressoou mais comigo, porque me fez lembrar também algo parecido tinha acontecido comigo naquele momento, melhor naquela idade. E, pronto, é isso, o meu sobrinho estava na escola, a professora estava a ensinar o corpo humano, aos miúdos, as pessoas têm cabeça, trunco e membros, nananã, depois há órgãos dentes, nananã, e, de repente, disse, ah, e o coração é muito importante. E, claro, os meninos perguntavam, mas porquê é que está a destacar tanto o coração é o mais importante? E ela disse, de uma forma um bocado, assim, quase naíva, ah, porque o seu coração para as suas morrem. Pronto, e os meninos chegaram, hum, e ela reparou que o meu sobrinho, em particular, ficou assim, um bocadinho abalado com aquela resposta. Então, tinha quantos anos? Portanto, seis. E a minha irmã disse, ah, eu não sabia nada disto, e, de repente, tenho um miúdo a acordar-me a meia-noite e dizer, tem uma dor muito esquisita no peito. Foram ver, não havia nada, estava tudo ok, quer dizer, e um dia falam com a professora na escola, dizem, ah, se calhar tem a ver com esta história o que aconteceu. Pronto, então achei isso absolutamente, é comovente, é bonito, não é? De repente, quase uma espécie de manifestação física de uma dor existencial. Mas não aconteceu nada? Não, nada, portanto, o miúdo simplesmente ficou abalado com, lá está, tomada de consciência, e eu achei que... E ele naquele dia em que recebeu essa informação passou a ser um bocadinho... Mais introspectivo, não é? E precocemente adulto, ou não? Eu acho que começa aí um nível de introspecção, não é? De repente o miúdo começou a ficar mais melancólico ao que era normal. E, portanto, é de facto assim uma grande transição, quando de repente começamos a perceber, ah, espera lá, isto é limitado no tempo, então se calhar eu próprio tenho que ser uma personagem nesta história que um dia vai acabar, começa-se a construir, muda, não é? Pede-se um bocado aquela inocência espontânea de estar num patamar assim, meio de ligação visceral com a mãe, em que o tempo quase é infinito, as coisas acontecem, somos alimentados, não há aquela projeção, o que é que eu vou ser, não vou ser, o que é que isto não é? E, portanto, não sei, achei lindíssimo, é mesmo um momento muito grande. O que é que o júri do Festival de Berlim viu neste filme para premiar? Quais foram as justificações apresentadas? Porque, geralmente, tem que se dar uma justificação para o prémio, ainda por cima, para o grande prémio da curta-metragem. Sim. Eles falaram, já não me lembro bem do texto específico, mas nós a seguir à entrega de prémios tivemos um jantar, não sei o quê, e na verdade não houve assim uma justificação para além. Disseram assim, olha, foi unânimo, vimos o teu filme, tocou-nos aos três. Pronto, acho que nestas coisas não havia ali uma justificação maior que dar. Foi mesmo, olha, foi o único que aos três tocou de igual forma. Curiosamente, há muita gente que acha que, por exemplo, uma boa curta-metragem dá uma má longa-metragem e vice-versa. É preciso ter a noção de contar uma história em 20, 25, 30 minutos? Por vezes é mais difícil do que em três horas ou duas horas e meia? Honestamente, eu sou daqueles que acreditam que não existem fórmulas nem regras de que uma curta é um convite, um cartão de visita para a longa, ou uma curta não pode dar em longa. Eu conheço casos, quer dizer, nós que viajamos e que temos amigos que fazem cinema, que transformaram curtas em longas fabulosas. Pessoas que transformam curtas em longas não funcionam. Pessoas que só querem fazer curtas, pessoas que fazem curtas e longas. Portanto, acho que é um discurso um bocado meio académico e desnecessário dizer ah, a curta é isto ou é aquilo. Não, não. Pode ser sim um passo para uma longa, pode não ser. Pode ser um formato específico, pode ser um mero poema, pode ser um conto, pode ser uma fábula, pode ser uma música. Quer dizer, pode ser tudo. Mas, por exemplo, no conservatório, no Instituto, no conservatório, portanto, superior de cinema, as curtas-metragens são também vistas como testes finais do curso? O Cidade Pequeno é, na verdade, o meu filme-tese do mestrado que devia fazer nos Estados Unidos. Mas aí tem que ver mais até com uma questão de fundos, não é? Quer dizer, numa escola, dificilmente alguém pode pressionar que faça uma longa sem dinheiro nenhum. É possível, claro. Mas, quer dizer, se temos vários estudantes que têm que apresentar trabalhos, a eficiência é a curtas-metragem para cada um. E como é que se faz essa transição da curta para a longa? É com dinheiro, naturalmente, não é? Naturalmente, com dinheiro, eu acho também, falo por mim, não posso falar pelos outros, mas acho que a repetição da curta traz uma certa segurança que, para mim, pelo menos, eu nunca teria coragem de entrar numa longa sem sentir, ok, já sei mais ou menos a forma de operar. Vai-te a balançar para uma longa? Um dia destes é uma necessidade, um objetivo? Sim, ou seja, acabei agora de escrever, em princípio, vamos ver se vai estar bem. Escrever? A longa? Sim. Para o próximo ano, isso? Sim, portanto, a ideia é concorrer para o próximo ano. E o prémio pode ajudar? Espero que sim. Portanto, apresentas isso como um grande trunfo? Espero que sim, vamos ver. Já não é mau. Marta, muito bem-vinda à RDP Internacional. Este programa, genericamente intitulado Novas Curtas-Metragens, traz realmente filmes muito diferentes. Estes Farpões, é Farpões ou Farpões? Farpões. Farpões Baldios. É um filme que nos leva até ao século XIX, pelo menos o início desta história, no Alentejo. Também como esta cidade do Diogo, é uma história verdadeira? Ou não? Qualquer filme, eu acho que à partida é uma ficção, mas parte daquilo que existe, daquilo que nós conhecemos, e neste caso, no meu filme, parte de uma história que se passou com pessoas que eu conheci, ou seja, que nasceram já noutra geração, mas com quem eu cresci, e que viveram uma história que começou há muito tempo, talvez há milhares de anos, que tem a ver com as desigualdades, quer dizer, tem quase, no caso do nosso país, tem quase a ver com o tempo da construção dos reinos, como é que as terras eram distribuídas, e o que existe hoje no Alentejo é um resultado ainda disso, das terras que eram atribuídas aos vassalos, e por isso mesmo ainda existem hoje... Não tem a ver com a reforma agrária depois do pós-25 de Abril? Também tem a ver, mas essa reforma agrária, o que nós chamamos de reforma agrária, foi uma luta que começou, na verdade, no fim do século XIX, e por isso sim... E que acabou no meados dos anos 70? Não sei se acabou, eu gostava que, de certa forma, não tivesse acabado, não é questão da reforma agrária, agora impunha-se outro tipo de reforma, acho que as lutas deviam ser outras, mas já nessa altura, já no fim do século XIX, as primeiras greves dos trabalhadores rurais começaram nessa altura. Não sei, não tenho conhecimento da história, nem sou historiadora para... Mas podias ter ouvido dessa ligação familiar, presumo que tenhas tido. Sim, sim, durante a reforma agrária, sim, claro que ouvi muitas histórias e li muitos livros sobre isso, não é? O que é que te diziam, concretamente? O que é que me diziam? Eu nasci nos anos 80, não é? Ou seja, o país nos anos 80 e pronto, nasci nos anos 80 e comecei também, como dizia há bocado o Diogo, a ter mais consciências de onde é que estava e de que mundo era este e onde é que eu estava a crescer, se calhar, talvez já nos anos 90. Ou seja, eu não conhecia pessoas que passassem fome. E embora eu não tivesse luz em casa, porque os meus pais, sabe-se lá porquê... Estamos a falar de que zona do Alentejo? De Estremoujo. Os meus pais tiveram provavelmente uma ideia romântica de ir viver para o campo e de viver num monte que não tinha eletricidade, portanto, nós vivíamos com candeiros a petróleo. Mas eram hippies ou era uma falta de dinheiro? Não, era uma aventura romântica. Não sei se eram exatamente hippies, mas... Tal definição genérica do que todos conhecemos. Não, mas para mim foi uma infância extraordinária, porque essa experiência de conhecer a noite, como ela é, de não ter medo do escuro. Por exemplo, eu nunca tive medo do escuro, não fazia sentido. Portanto, eu vivi, de alguma maneira, uma realidade que era parecida com as histórias que eu ouvia. Do século XIX e o início do século XX. Exatamente, porque havia algumas condições da nossa vida que ainda eram muito próximas das condições, de algumas condições daquelas pessoas. Por exemplo, nós não tínhamos televisão, não é? Justamente. E, portanto... Quando é que começaste a ver televisão? Para aí, aos seis anos, quando os meus pais decidiram que era bom ter um gerador. Não fazia sentido continuar assim? Não sei, foi uma opção. Mas, ou seja, eu não passei a vida, como passam os miúdos hoje em dia, nem em frente a um computador que nem existia nessa altura, muito menos em frente à televisão. Portanto, eu, nas férias, aos fins de semana, saía de casa e estava no campo. E, portanto... E, sobretudo, nas férias, porque o meu pai era agricultor e havia muitas pessoas que trabalhavam com o meu pai. Eu passava o dia com eles. Aliás, até tive muita resistência em ir para a escola. Parece que me tentaram pôr na escola e não conseguiram, porque, quer dizer, eu vivia no paraíso, não é? Vivia no meio do campo. E a escola era uma prisão? Ah, claro. Completamente. Aliás, acho que a imagem, que eu ainda me lembro, mas muito bem descrita pela minha mãe, sou eu agarrada aos grados da escola aos gritos. Filha única? Não, não. Somos quatro. Somos quatro filhos. Mais velha, mais nova? Sim, nessa altura tinha um irmão mais velho, sim. Mas, portanto, nós passávamos o dia, eu passava o dia com as pessoas que trabalhavam os campos e, portanto, sei que vi plantar, vi colher, vi tratar a terra e com eles ao longo do dia. Eu, muitas vezes, tinha uma enxada pequenina e achava que trabalhava imenso. Então, ia com eles, escavava um bocadinho, depois dizia, pá, isto é um bocado duro. Mas passava o dia com eles e eles iam-me contando como é que era a vida quando eles eram crianças. E depois, a partir do momento... Que era muito parecida. Sem luz? Sim, sem luz. Sem escola, eventualmente? Sim, quase todos sem escola. E, pronto, e, portanto, no momento em que eu fui para a escola e comecei a perceber como é que também depois tinha amigos que tinham luz, não é? Era absolutamente comum nessa altura e ficava assim a olhar bem. São nove da noite e há uma luz tão branca. Mas percebi que, mas nessa altura, ninguém... Quer dizer, não havia fome, não é? Estamos a falar de uma realidade absolutamente diferente porque a maioria das pessoas no Alentejo, da geração, de gerações anteriores, passou muita fome, não é? E, portanto, eu ouvir histórias como dividíamos uma sardinha por 10 era uma coisa muito impressionante. Era só o cheiro, como diz o Mário, como diz protagonistas. Exatamente. Quer dizer, eu lembro-me de ouvir essas histórias e de ficar assim, por exemplo, a olhar para a sardinha e a pensar, mas como é que era possível? Ou que comiam pão com azeite, que iam pedir às portas às famílias que tinham um bocadinho mais ou então aos grandes proprietários e batiam às portas, iam pedir um bocadinho, uma pinguinha de azeite, como diz a Maria Catarina no filme. E nós imaginamos uma pinguinha de azeite o que é? Uma pinguinha de azeite era o azeite já utilizado, que essas pessoas já tinham usado para cozinhar. E, portanto, davam o resto desse azeite que eles depois barravam num bocadinho de pão para dividir. Só para dar o gosto. Sim, para dividir pelos irmãos, não é? E, portanto, essas histórias impressionaram-me muito e, ao mesmo tempo, que eu fui criando uma noção do espaço, não é? Porque o espaço em que eu vivi é muito diferente do espaço da cidade, ou seja, eu vivia, para já, a paisagem lentejana tem uma particularidade muito diferente da do norte, em que nós estamos sempre quase, às vezes nos sentimos isolados numa ilha. Nem que fosse a cidade pequena ali do Diogo. E muito menos do norte. Porque há sempre montanhas e eu, por exemplo, tenho... Agora estive entrado nos montes e pensava esta paisagem é lindíssima, mas eu não sou daqui. Eu sou do... De um outro planeta. Eu sou da planície e isso, essa visão da paisagem, está profundamente intrincada no meu pensamento. Ou seja, eu saía de casa e nós víamos... A paisagem nunca mais acabava. Era um mar que não tinha... Que não encontrava obstáculos, não é? Era um horizonte sem fim. E isso... Quer dizer, essa noção de liberdade, nós sairmos de casa e podermos correr pelos campos, que não havia nem carros... Pelo infinito, basicamente. Pelo infinito, não é? Quer dizer, nós sabíamos que não... Aliás, tínhamos uma noção muito natural natural do tempo. Eu lembro-me perfeitamente de saber ler o sol, perceber quando é que... Que horas eram. Que horas eram. E voltava para casa como as galinhas, completamente. Quando o sol começava a baixar, eu aproximava-me. Olha, para uma cineasta e que faz um belíssimo filme, qual foi a tua relação com a televisão a partir dos seis anos? Para já, a minha relação com a televisão, a partir dos seis anos... Presumo que tenha sido uma coisa estranha. Tinha um horário, que era o sábado de manhã, porque, de resto, nós não víamos televisão. E íamos acordar a minha mãe para ligar o gerador para podermos ver televisão. Pronto, claro que a televisão me descoberta e naquela altura, pronto, estavam os desenhos animados de manhã e não sei o quê. Mas... Mas eu muitas vezes penso que, claro que fazer cinema vem de ver muitos, muitos filmes, mas eu só consigo pensar em fazer filmes que tenham por... A fonte vem sempre dessa paisagem e da minha experiência que não tem nada a ver com... Essa é a matriz. Sim, que não tem nada a ver com as imagens e os sons, tem a ver com outras coisas. Tem a ver, talvez, se calhar por isso, muito mais com a memória e a maneira como a memória se organiza... Mas a memória, na maior vez, nos atrevoa. Eu acho que isso é uma riqueza e é a partir dessa riqueza que me interessa trabalhar. E foi a partir disso que construíste este filme que não tem, efetivamente, atores profissionais, porque são eles próprios, os protagonistas da história que se retratam a si próprios. Sim, para já, porque não me fazia sentido por vários motivos trabalhar com atores nesta história, não é? Quer dizer, por vários motivos, um deles é o facto de, quer dizer, fazer uma história destas no Alentejo com atores de Lisboa seria... Impensável. Irreal. Não, era impossível. E depois, porque o que me interessava, sobretudo, era dar-lhes voz. Dar-lhes tempo de antena, basicamente? Sim. Portanto, o que eu fiz, no fundo, e eu acho que o filme, penso eu agora, talvez, mais conscientemente, a narrativa, a gramática que eu trabalhei neste filme, tem a ver com essa, com os movimentos e as dinâmicas da memória e a forma como nós nos encontramos com a paisagem e com os outros, naqueles ritmos e... E porque esta história, a história, aqui com H maior, que é a história do nosso país, o que me interessava, sobretudo, nesta história é a história pessoal daquelas pessoas, a implicação que... que essas dificuldades tiveram na vida, na relação com os outros, daquelas pessoas, e isto de um ponto de vista do coração e... e da vida humana na sua... Globalidade. Sim. Essa memória de que falas e que tem muito a ver também com a animação, com os desenhos animados que então vias aos sábados de manhã, isso tem a ver também anos mais tarde de teres vindo à fonte, ou seja, à RTP, que era a única televisão de altura, fazia dobragens para desenhos animados? Ah, sim, porque os meus... Seram um regresso à infância. Sim, os desenhos animados são sempre um regresso à infância para qualquer adulto, não é? Que viveu, pelo menos, os mais velhos, o aparecimento dos desenhos animados, mas... mas sim, tive essa experiência aqui na RTP e que gostei muito, porque... Já agora, que personagem é que era e em que série? Era só um episódio, não era um episódio, era um filme. Eu não me lembro bem como é que se chamava, era... Português? Aventuras de Jack, uma coisa assim, e eu fazia de raposa. Pronto, porque eu também estudei teatro e estudei música e, portanto, a minha relação com a voz hoje em dia já não é tão... quer dizer, o meu trabalho não tem a ver com isso, mas... Mas quem fez uma vez pode fazer duas ou três. Ah, sim, eu adorava fazer desenhos animados. Adorava voltar a fazer desenhos animados. Pelo menos as dobragens. Qual é a tua relação com o cinema? Ainda por cima, convidaste a tua própria família para protagonizar esta cidade pequena. A pergunta é porquê a família? Não, não. Primeiro, a relação com o cinema. De onde é que nasceu? Sim. A minha... Eu estei direito antes de entrar no mundo do cinema. Portanto, eu acho que primeiro começa como mero espectador, depois como apaixonado pelo meio, depois como oportunidade de eu estudar, depois dentro desta oportunidade de estudar, de eu fazer. Portanto, foi acontecendo gradualmente. A questão da família foi porque, portanto, eu acabei o curso nos Estados Unidos e quando voltei faltava um filme-tese, que não podia fechar o mestrado sem isso. E foi a mistura de ter ouvido aquela história com a obrigação de que tinha no máximo X meses para apresentar um filme e perguntar-lhes se vocês estariam disponíveis para fazer um filme com vocês. Sim, pronto. E assim começou. Pagaste caixa? Não, não houve qualquer tipo de financiamento para este filme. Zero. Por parte nem da família, nem de... De lado nenhum. Nem de outras entidades. Como é que é nos Estados Unidos já agora? Que experiência é que tu recolheste lá que é tão diferente da nossa, seguramente? Sim, eu sou... Posso falar pela minha própria experiência que para mim foi extremamente importante, mas lá está, não tenho tempo de comparação. Nunca estudei cinema cá. Estudei em Barcelona e depois nos Estados Unidos. O que eu gostei mais lá é que é muito... é muito focado na prática, ou seja, o curso que eu fiz foi de três anos. Eu devo ter trabalhado à vontade trinta e tal filmes. Portanto, é uma experiência muito rica. Mas em trinta e tal, vimos, não? Sim, sim. Não, 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 meu. Estou a dizer... Não, 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 não. Ou seja, aquilo acredita muito na formação múltipla em termos técnicos, ou seja, hoje faço som para esta pessoa, amanhã monto para esta pessoa, amanhã faço assistência e realização para esta pessoa, amanhã faço fotografia... Ou seja, de tudo um pouco. É importantíssimo. É importante. Sim, e depois aqui no meio disto tudo, cada pessoa começa a ter uma espécie de reputação dentro de uma área. e depois no terceiro ano já se começa só a chamar para fazer X. E assim as pessoas começam a canalizar de facto uma carreira técnica profissional, não é? E que histórias é que eles contam? Que histórias? É que eles contam, por exemplo, em cortes-metragens, que os americanos, eles contam também histórias baseadas nas suas próprias experiências, histórias muito pessoais dos seus autores? Primeiro, o meu curso é extremamente internacional, portanto, havia tantos americanos, não, menos americanos, na verdade, do que pessoas do resto do mundo. Eu pergunto americanos porque foi nos Estados Unidos. Ah, ok, sim. Não, a única diferença que eu sinto sim é que... Não sei, basta olhar para Sundance se calhar para ter assim uma ideia mais aproximada do que é que seria a corta-metragem... Para quem não conhece, é o grande festival de cinema independente dos Estados Unidos? Sim, e isso é interessantíssimo para mim, pelo menos, daquilo que eu vi. Profundado pelo Robert Redford. Exatamente. A minha escola tinha, pronto, uma ligação muito forte com Sundance e dá-me um bocado a sensação que, independente lá, interpretado como a possibilidade de fazer um filme comercial com um orçamento baixo. Ou seja, mesmo Sundance, muitas vezes, é uma espécie de porta para Hollywood. No fundo, é provar que mesmo que eu não esteja já no mercado instituído, eu, por mim próprio, tenho energia, capacidade suficiente para montar algo que possa entrar naquela indústria. Aliás, quantos diretores de fotografia depois não se estreiam como realizadores? Exatamente. Pois? Agora, lá está, estava a perguntar a questão do autor. Eu sinto que lá há uma visão um bocadinho mais eficaz, esta coisa muito do, mesmo na escola, cuidado, porque vocês têm que sobreviver, cuidado, portanto, é preciso sempre ter este pezinho na indústria, é preciso, e depois vai-se a Sundance e lá está. Por isso é que tiraste o curso de direito? São outras histórias. E um filme sobre o tribunal, não? Não. 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 ou ainda não? Olha, não, 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 olha... Tens experiência e podes fazer o argumento. Verdade, agora, nem tinha pensado nisso, mas não há cenas de tribunal, mas há questões na longa que eu escrevi que, de alguma forma, o texto da direita ajudou. E vamos vê-la quando? Em 2018, era bom, não era? Era muito bom. E tu, Marta, qual é o teu próximo projeto? Se é que poderíamos falar nele. Eu tenho muitos projetos, aliás, os artistas, e eu acho que os três aqui, pelo menos, têm sempre muitos projetos, até porque nós temos que inventar o nosso próprio trabalho. Carlos Conceição, com quem vou falar a seguir, tem imensos projetos. Todas as semanas tem um projeto diferente. E, curiosamente, é sempre com o João Arraio, não percebo porquê. Sim, o Carlos é bastante dinâmico e tem muita, muita energia. Eu não tenho, assim, tanta energia, ou seja, tenho também, talvez, muita energia, mas, ou seja, os realizadores também funcionam todos de maneiras muito diferentes. Eu, por exemplo, sou muito lenta. Sou muito lenta, preciso de ler, preciso de pensar muito, preciso de ver coisas, preciso de... E mesmo a trabalhar, o processo de trabalho que me interessa mais é, se calhar, em vez de filmar uma corta-metragem numa semana, é filmar uma corta-metragem num mês e meio. Especialmente, a trabalhar com estes atores, que não são atores, não é? Com estas pessoas, é mesmo preciso dar-lhes esse tempo. Mas agora há uma coisa que o Diogo disse que eu gostava de sublinhar, que é o facto do Cidade Pequena não ter tido qualquer tipo de financiamento. Eu disse isto, mas, na verdade, teve, porque nós, quando estamos a trabalhar, temos que pagar as nossas vidas. Ah, claro. E temos que pagar, temos que ir, e o Diogo teve que ir para os sítios onde foi filmar e teve que levar um carro e as pessoas tiveram que comer e, embora, se calhar, não tenha pago nem aos atores, nem o trabalho todo de pós-produção de imagem e de som, isso envolve muito tempo e meios. E custos. E custos. E, portanto, eu gostava de sublinhar isto porque também está associada a esta ideia dos jovens realizadores pegarem numa câmara e começarem a fazer filmes. Eu acho muito bonito e admiro muito as pessoas que fazem isso. Eu não posso fazer porque tenho que trabalhar como qualquer pessoa. Das nove às cinco? Ou das nove às seis? Não, não. É das nove às cinco. Eu tenho que trabalhar. Aliás, eu não trabalho das nove. Eu trabalho das nove às três da manhã. Muitas vezes. Os últimos meses tenho que trabalhar das nove às cinco da manhã. Quando estive a filmar e mesmo depois na pós-produção trabalhei, não tive um dia de folga. Eu não tenho férias há dois anos. Pronto. Portanto, são trabalhos muito absorventes onde é preciso nós estarmos muito, muito concentrados. Pronto. E como disse, cada um trabalha de maneiras diferentes e com tempos diferentes. mas eu acho que é importante ressalvar que essa não é a melhor estratégia para os jovens. Quer dizer, quem pode fazer que o faça, claramente. Eu faria se fosse a única possibilidade e se tivesse essa possibilidade talvez o fizesse. Mas as pessoas que pensam que essa é a melhor maneira de fazer e que aconselha os jovens a fazer eu aconselho essas pessoas que normalmente são os mais velhos a fazerem também. É um conselho que aqui fica da Marta Muteus a quem eu agradeço muito e também ao Diogo terem participado nesta emissão da RDP Internacional e sobretudo quem ouvir e vir os filmes a seguir se calhar aqui na própria RTP um dia mais tarde serão projetados poderão entender as dificuldades e poderão compreender melhor estas duas longas metragens para rematar. Queria só dizer uma coisa queria agradecer muito a Amidas Filmes esta iniciativa que parte que é uma aventura é um risco muito grande o que a Amidas está a fazer mas que eu acho que nós temos que agradecer pelo menos nós os três estamos muito agradecidos e eu acho que isto é um gesto que mostra também que os jovens que o cinema que os jovens estão a fazer vale a pena ser visto e que deve ser visto no nosso país e não só lá fora porque os nossos filmes estrearam em festivais em grandes festivais de cinema são filmes que estão a viajar por muitos outros festivais o meu filme estreou em junho ou em maio mas entre outubro e novembro tenho quase 20 festivais só em África é que não vai ser ainda visto mas em todos os continentes e portanto é muito importante que nós cá também compreendamos que esse trabalho é feito e que as pessoas acolhem os filmes lá fora e que também é preciso darmos atenção ao que se faz e que apoiamos o que nós estamos a fazer aqui nesta rádio é justamente apoiar e divulgar ainda mais o trabalho que é feito por vocês e por cineastas portugueses muito obrigado aos dois o vértice final desta trilogia deste triângulo cinematográfico é um filme realizado pelo Carlos Conceição com o João Arrais num dos principais papéis o João que também está presente nesta edição do Germano Campos Entrevista regressa ao programa Carlos assenta-te por favor agradeço muito a vossa presença são os meus dois últimos convidados o filme chama-se Coelho Mau nós já já sabíamos da história do lobo mau agora a história do Coelho Mau que história é esta Carlos? Bom é um bocado difícil dizer em primeiro lugar obrigado pelo convite Muito obrigado eu pela presença reduzir resumir a história do filme a partir da perspetiva do título pode ser um bocadinho falacioso muitas vezes então vamos explicar aos ouvintes e aqui a quem nos está a ver também que Coelho e porquê que se chama assim? porque a personagem que é um adolescente tem uma a personagem principal do filme está num momento de viragem em que provavelmente está na transição de lebre selvagem da floresta numa numa versão adulta e urbana de si próprio e que como tal naturalmente a metamorfose dele é mais não para um coelho mau mas para um lobo de latex por isso acho que é mais é por aí é uma brincadeira e que história é que ela nos esconde portanto estamos a falar de uma personagem que está um pouco em 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 transição também como tal se calhar quase como uma personagem do do filme do Diogo numa numa espécie de descoberta aliás ele foi teu assistente foi meu assistente de realização e eu fiz a voz off do filme deu portanto troca por troca não é? Exatamente como não houve orçamento cada um deu aquilo que poderia dar na verdade houve na verdade houve no caso no caso do meu filme havia um um budget assim um bocadinho difícil de inclusivamente quase digerir mas por ser muito grande obviamente sim sobretudo por ser a primeira vez que eu fazia um filme nessas circunstâncias todos os outros filmes que tenho feito foram feitos num regime de low budget e muito em autofinanciamento que aliás é uma uma forma de trabalhar que a mim em particular me dá uma sensação mais quase mais liberdade na verdade e isso muitas vezes também de de satisfação pessoal porque me obriga a fazer outro tipo de método Carlos mas isso não é um risco muito grande é sempre é com qualquer budget sim mas neste caso e se o dinheiro acaba a meio e não terminaste o filme a questão é que tem de haver para muito dinheiro ou para pouco dinheiro tem sempre de haver uma previsão e um desenho de produção que seja feito por mim ou por outras pessoas mas que comporte as necessidades do filme e garanta que ele vai chegar até ao fim da melhor maneira possível nunca ao improviso nunca ao acaso nem nem despesas não previstas eventualmente não previstas o próprio tem de estar previstas ou pelo menos haver uma margem para aquilo que é imprevisto um plano B pelo menos sim ou seja tudo que é imprevisto tem de estar previsto João este filme é o número que em relação ao Carlos Conceição já colaboraste com ele variedíssimas vezes já mas eu não sei qual é que é o número honestamente não sei se tu sabes isso é porque muita da nossa colaboração muitos dos filmes que eu tenho estado a trabalhar muito mais num regime quase caseiro são filmes que ainda estão em pós-produção sobretudo porque as pós-produções atrasam-se na medida em que muitas vezes não há dinheiro para os fazer no tempo correto ou no tempo previsível e depois os filmes quase que se sobrepõem ou passam uns à frente dos outros mas creio que vamos na nossa sexta colaboração talvez e no terceiro filme visto pelos espectadores no segundo porque o filme intermédio que é o Acordo da Leviatã esse filme é um na verdade é um satélite de outro projeto foi uma experiência que eu resolvi fazer foi resolver mostrar aquilo enquanto curta-metragem em versões muito diferentes das duas vezes que foi exibido em Portugal justamente para me ajudar a perceber de que forma é que a montagem do projeto maior onde aquilo se insere podia caber em que direção é que se podia precipitar é uma boa imagem João nós estamos habituados a ver-te em longas metragens mas sobretudo na televisão ainda agora acabámos de ver na Sica Rainha das Flores onde eras uma das principais figuras fazer um filme como este O Olho Mal que é completamente diferente não é entre o choque e a surpresa para os teus admiradores e para quem segue a tua carreira bom não sei eu acho que não sei isso foi uma boa pergunta mas acho que não acho que não pode ser uma surpresa é um bom projeto portanto mas tu como ator como é que encaras este tipo de trabalhos numa curta-metragem? como é que tu encaras numa produção que é completamente diferente de um grande estúdio? eu acho que estou mais que habituado a trabalhar com o Carlos mesmo que não seja num grande estúdio mesmo que seja até projetos caseiros como ele estava a dizer portanto estou habituado a trabalhar nessas assim e eu adoro trabalhar assim e não sei às vezes dá-nos liberdade o facto de não termos calhar algumas pressões de dinheiro e de produtores assim e de orçamentos e de datas dá-nos alguma liberdade para nós criarmos alguma coisa e o Carlos ama essa liberdade portanto é sempre bom trabalhar assim é sempre bom trabalhar com ele mas isso é um desafio muito grande para ti enquanto ator? eu acho que sim eu acho que sim eu acho que é um desafio e é aquilo que também nos mantém um bocadinho motivados e sempre a querer fazer mais é o desafio e o facto de nós podemos sempre fazer coisas melhores e mais bonitas pelo menos pelo menos eu acho que falo por mim o Diogo pouco dizia-me que ele é formado em direito portanto aqui demos um plano B para a vida para o caso do cinema não dar propriamente os frutos todos que se desejam é pá achar bem que não tu estás a tirar um curso também estou a tirar Martin e vais terminar em princípio no próximo ano? é sim eu espero bem que sim porque as propinas costumam pagar mas não tinha sim eu tenho que acabar este ano basicamente este próximo ano também não vais não vais arrastar mas estás na altura de concluir sim estou no último ano tenho uma outra cadeira por fazer dos anos anteriores mas a intenção é acabar tudo este ano e nunca mais agarrar naquilo e pôr dentro de uma gaveta e deixar lá fechado mas por o caso de ser necessário um dia é pá eu espero que nunca seja necessário eu acho que também daqui a 10 anos se algum dia vamos supor se daqui a 10 anos for preciso Martin acho que ninguém também vai contratar se eu nunca exercia nada na área e já estou completamente ultrapassado portanto se for agora também acho que não vamos ser nele é engraçado hoje estamos a gravar isto neste final de verão de 2017 estás quase a completar 22 anos se dois para amanhã o amanhã serão daqui a 10 anos voltares a ver isto e até te vais rir com aquilo que estás a dizer agora com certeza o que é que esperas que estejas a fazer nessa altura? um papel de galã com certeza não, espero estar a fazer aquilo que eu gosto que é isto e espero que a minha previsão de vida que é nunca ter tocado em Martin se mantenha assim e espero estar a fazer bons filmes com muito ou pouco dinheiro não sei se agora é contigo mas espero estar a fazer aquilo que eu quero acima de tudo eu sei que é uma resposta um bocado clichê mas para quem faz cinema e televisão desde os 9 anos de idade perguntava-te se de alguma forma tu perdeste um bocadinho a tua própria infância é pá, não acho que não acho que não acho que foi se calhar uma infância diferente em toda a gente mas também como a Marta também via os desenhos animados e isso tudo portanto tive uma infância normal só que a minha em vez de ir jogar ténis era ir para um estúdio e para a sala à tarde pronto era basicamente essa a diferença mas continuei a ter uma infância ia trabalhar pois ia trabalhar e ia ganhar é verdade ia ganhar dinheiro é verdade a partir de que altura começaste a ter o teu próprio dinheiro sem ser agirido pelos pais? presumo que tenha sido assim é pá pois eu acho que sempre foi assim não estou a brincar como assim quando é que eu comecei a passar as minhas contas? exatamente eu presumo que com 9 anos não tinham de dar o dinheiro todo para ti não claro que não dava aos pais não é? foi a partir dos 18? pá talvez um bocadinho menos mas não sei a minha mãe é a minha mãe e a minha mãe está aqui e é a pessoa que eu oiço mais portanto eu ainda hoje sempre preciso dela em algum até mesmo em coisas de dinheiro falo sempre com ela portanto eu acho que ainda não estou completamente dependente dela e não sei portanto acho que ainda vai faltar um bocadinho até estar completamente cortado mas sim o cordão o cordão umbilical? sim acho que sim mas sim que eu tenho sou eu que organizo o meu dinheiro e que trato dele e isso tudo portanto é de chile Carlos eu perfei a mesma pergunta que fez ao Diogo e à Marta de onde é que veio o teu interesse pelo cinema? em primeiro lugar eu estava a ouvir a Marta há pouco e estava a pensar uma coisa que eu e ela nunca falámos e que me ajudou agora a perceber as semelhanças e a forma como se calhar estes filmes comunicam ainda mais uns com os outros por várias razões eu também sou de uma cidade pequena entre aspas é uma cidade que atualmente tem 2 milhões de habitantes mas uma cidade que quando eu saí de lá ela tinha 750 estamos a falar de? Lubango em Angola sim aliás onde já filmaste? onde tenho estado a desenvolver projetos lá está cada vez mais pessoais também e isso é uma coisa que também tem a ver com a minha colaboração com o João ele tem eu tenho uma tendência muito recorrente para me espelhar nele para me ver a mim próprio nele para além dele obviamente das capacidades dele como ator mas também da forma como ele parece também habitar os universos que me interessam construir mas lá está são filmes que partem mais de dentro de mim do que por exemplo as minhas primeiras três curtas-metragens e que progressivamente o Coelho Mal é uma peça nesse percurso mas progressivamente foram se tornando mais quase autobiográficos já mesmo concretamente na cidade em que eu cresci e coisas assim enquanto antes por exemplo no caso do Coelho Mal as coisas estão o que é pessoal está mais no domínio da alegoria digamos mas estava a falar do que a Marta tinha dito eu na cidade em que cresci portanto nos anos 80 também só para aí com seis anos é que passou a haver televisão no Lubango a televisão em Angola era só em Luanda é um país demasiado grande para a força das antenas chegarem ao sul portanto só em Luanda é que havia televisão e quando abriram a televisão no Lubango eu já tinha seis anos e ela abria às seis da tarde e fechava às oito da noite ou coisa assim do género e a principal atração era a novela Rock Santeiro que passava a partir de cassetes que vinham de Luanda que passavam para aí com um mês e meio de atras em relação aos episódios de Luanda portanto havia rumores sobre pessoas que tinham estado em Luanda que sabiam o que tinha acontecido nos últimos episódios e que o professor Astromar Junqueira tinha realmente era lobisomem e coisas desse género era o spoiler mesmo como hoje diz sim e não posso mentir tenho mesmo de dizer que esse tipo de relação com a ficção que se estabeleceu nessa altura em particular com esse género de formato foi uma coisa que me marcou muito mesmo até hoje ao mesmo tempo pouco tempo depois passou a haver em minha casa um aparelho de vídeo atenção também estamos a falar de uma altura em que eu vivia em casa da minha avó e em que também não havia energia elétrica contínua porque em Angola sempre houve este problema das barragens e da eletricidade ir abaixo portanto tínhamos muitas vezes esta coisa de passar noites inteiras com candejas de petróleo e com velas e coisas desse género que associadas às coisa que associado às histórias antigas que a minha avó contava me deu a sensação quase de ter vivido várias épocas diferentes e de ter se calhar ter conhecido histórias de antes da guerra colonial se calhar por ouvir as narrativas e perceber exatamente qual era a atmosfera da época já lá filmaste no Lubango outra vez ou não? não filmei no Lubango essencialmente uma vez filmei mais vezes foi no Namibus que é a cidade vizinha litoral no Lubango temos um tem um projeto filmado em película por isso que eu estava a dizer que tu tens muitos projetos e praticamente eu estava a ironizar naturalmente mas todas as semanas tu és um viveiro de projetos mais ou menos não é bem assim não é bem assim mas era bom que fosse mas não é bem assim digamos que eu tenho ando a teimar nisto há vários anos e como invento o meu próprio trabalho para me manter ativo e para ter se eu não tivesse se não me tivesse mandado de cabeça para fazer as minhas primeiras curtas em sistema autofinanciado e com a ajuda dos amigos eu hoje não estava aqui não existia coelho mal e estavas a fazer o que? muito provavelmente continuava a tentar mas se estivesse agarrado a uma a uma ideia de ah vamos lá ver se um dia eu vou conseguir ter as condições básicas para fazer um filme se eu estivesse a pensar dessa forma ainda ainda agora estaria João há muitos colegas teus que são grandes atores também o Diogo Morgado ou o Afonso Pimentel que já se abalançaram a fazer curtas ou longas metragens é alguma coisa que tu um dia gostarias também de tentar fazer? o que? realizar? não realizar? não honestamente pá deixo isso com vocês os três não tenho interesse nenhum gostava de poder conseguir fazer o trabalho deles mas acho que isso mas estiveste no conservatório ele chegou a ir para a escola de cinema sim sim mas não pronto eu prefiro que quer dizer não optei bem então foi quase imposição da escola mas da escola da vida ou da escola de cinema? da escola de cinema acho que a imposição que é a tua saída a tua existência eu percebo eu andei lá é uma revelação eu sei tu não andaste andaste lá? não pronto então acho que sou tu é que percebo só eu é que andei mais ou menos é pá muito grande muito grande isso dávamos para uma outra discussão exato exato mas respondendo a tua pergunta não aproveitar à frente da câmera do que estar atrás da câmera acho que isso e que sonhas fazer para rematar sonhas de fazer que papel? gostavas de fazer o que concretamente assim? ah, gostava de fazer de super-herói pronto eu já disse várias vezes e poderá estar para breve de certa forma de certa forma mas contenta-te por enquanto a fazer este coelho mau que já não e fazes muito bem obrigado que já não é mau João Arraes o Carlos Conceição a Marta e o Diogo Costa Amarante muito obrigado por aqui terem estado parabéns pelos vossos respectivos trabalhos e espero em breve poder ter-vos aqui a contar mais novidades estas são três curtas-metragens escutem bem aquilo que disseram estes três realizadores e percebam melhor o que é fazer cinema em Portugal até à próxima é a pergunta certa no momento exato no programa Germano Campos Entrevista a conversa não tem rodeios e vai direto ao assunto por graça é uma boa pergunta sim isso é interessante essa pergunta essa é uma pergunta difícil o que é que não conhecemos então de toda esta presença mas a sua pergunta é uma pergunta direta este é um livro que pode substituir algum compílio de história nos liciosos ou não eu agradeço esta pergunta esta é uma boa pergunta na IRDP Internacional este é o programa que faz as perguntas diretas a todos os convidados Germano Campos Entrevista para escutar todas as terças-feiras depois das 19 horas na IRDP Internacional e a qualquer momento em IRDP Play Música 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 Música